Slipstream é um jogo brasileiro que chega aos consoles e você deve curti-lo. A gente vai falar um pouquinho desse jogo brasileiro que compete aí um pouquinho com Horizon Chase Turbo e outros jogos de corrida retrô que a gente tem aqui no mercado brasileiro, na cena brasileira de games. O jogo na verdade foi lançado em 2018 e tem uma versão agora que chega para os consoles. O Calzito Talk escreveu sobre ele no ano passado, no ano retrasado na verdade, na verdade foi em 2018. Inspirado no arcade OutRun, Slipstream chega ao Steam dois anos após produção em Belo Horizonte. A voz é uma bem sucedida campanha de arrecadação no Kickstarter. O desenvolvedor mineiro Sandro Luiz de Paula, conhecido na rede como Ansdor, acaba de lançar Slipstream, um jogo de corrida inspirado nos clássicos no final dos anos 80 e início dos anos 90 como OutRun, Super Monaco GP e Red Racer, entre outros. O Top Gear também está nesse bolo que inspirou o Horizon Chase. Com composições musicais produzidas pelo sound designer norte-americano Stephen Moser, na Carolina do Sul, o game emerge o jogador num clima retrô com mecânicas que prometem desafiar os jogadores em pistas radicais. Ele tem o famoso drift do carro que quando você faz manual exige sim uma habilidade com o controle. Você tem que saber brecar e acelerar. Vamos ver o trailer então desse jogo que é muito legal. Não esquecendo, gente, é muito importante para que o Slipstream seja um jogo muito famoso, que você comente aqui embaixo o que você acha desse jogo e que você também inscreva-se no canal para aumentar o nosso alcance. A gente tem um crowdfunding também aberto que é muito importante para vocês acompanharem. Vamos ver o trailer dele rapidinho. E aí Música 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 Esse é o Slipstream, jogo que ganhou versão para consoles. Essa notícia aqui é a mais recente nossa de 2022, no dia 7 de abril. O jogo está à venda para os consoles Xbox, Playstation 4 e 5 e também para o Nintendo Switch pelo preço de R$29,90. Gente, é um jogo brasileiro baratinho para você conhecer o jogo do Ansdor e tem justamente essa experiência. Ele é construído em um engine próprio, o Slipstream traz autênticos gráficos 2D, ele não é como o Horizon Chase que é 3D na verdade, com aquele vetor. Sprite Scaling para plataformas modernas, multiplayer, diversão local com tela dividida até 4 jogadores, não tem opção online. Você pode rebuminar toda vez que você bate o carro. Opções de acessibilidade, 3 níveis de dificuldade para escolher. 20 pistas diferentes, controle da velocidade do jogo, 20 pistas diferentes e aí tem os 6 modos, incluindo um de Battle Royale, que é muito legal para você ficar enfrentando os seus inimigos. E a gente está fazendo algumas gameplays aqui no canal do Drops de Jogos, então fica atento que tem muita coisa legal que a gente está fazendo por aqui. E é isso gente, inscrevam-se no canal, tem o nosso padrim.com.br barra Drops de Jogos, ajude com R$3,00 para a gente manter as atividades do site. Não esquecendo também, por favor, para vocês compartilharem o vídeo, para vocês curtirem, para vocês se inscreverem no canal. Vida longa e próspera gente, boa tarde para todo mundo que está vendo o vídeo no momento que eu estou gravando agora. Bom dia e boa noite para quem está vendo os outros horários, gente. Até mais, tchau, tchau.